O primeiro-ministro chinês Li Keqiang foi recebido nesta terça-feira pela presidente Dilma Rousseff. Os dois países assinaram vários acordos em diversas áreas, incluindo um convênio de US$ 7 bilhões para financiar projetos da Petrobras e a conclusão da venda de 22 aviões da Embraer. Além disso, foi feito um memorando entre a mineradora brasileira Vale e o banco chinês ICBC para oferecer serviços financeiros de US$ 4 bilhões. O Brasil também conseguiu retomar o comércio de carne bovina com o gigante asiático. As vendas estavam suspensas por questões sanitárias. Um dos principais projetos que Dilma discutiu com o premier chinês foi a parceria para a construção de uma ferrovia. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. A relação comercial entre Brasil e China saltou de pouco mais de US$ 3 bilhões em 2001 para US$ 83 bilhões em 2013. Estamos felizes em ver os preparativos para as Olimpíadas de 2016 e que o Brasil está importando da China trens e equipamentos para o metrô. Vou exigir que as empresas chinesas garantam a qualidade do equipamento, bem como bons preços. Os investimentos da China são estratégicos para a economia brasileira, que está no quinto ano de desaceleração.